Que homem de bem Não trai o amor que lhe quer Seu bem quem diz muito que vai Não vai assim como não vai Não vem quem de dentro de si Não sai, vai morrer sem amar Ninguém, o dinheiro de quem Não dá e o trabalho de quem Não tem capoeira que é bom Não cai mais se o dia ele cai Cai bem Capoeira me mandou Dizer que já chegou Tchau 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 Tchau